Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou ajudar o pessoal aí que tá com dúvida de como preencher o formulário né fiscal aí do Google Adsense você que recebeu aí no e-mail lembrando que aqui no canal tem dois vídeos né um preenchendo pelo celular e agora esse preenchendo pelo computador tá então vou clicar aqui ó você recebeu esse e-mail aqui né que as suas informações fiscais expiram dia 31 de dezembro de 2024 vamos clicar aqui ó vou dar um ok aqui fazer o passo a passo aqui para não ter como vocês errarem tá eu vou clicar aqui em atualizar e você vai clicar aqui ó enviar formulário novo formulário e prontinho aí aqui você vai descer vocês podem ver aqui as informações ó 9 de março 2021 foi a última vez aqui vale até 31 de dezembro de 2024 e tudo certinho eu vou clicar aqui ó enviar um novo formulário a iniciar a iniciar e vamos aguardar aqui aqui ó e aqui você vai colocar a senha e vamos lá e aqui ó nessa primeira tela você vai colocar física né próximo vamos descer aqui você reside Estados Unidos coloca aqui não e aqui mais uma vamos marcar esse w8 Ben e vai abrir o formulário E aí e aqui você vai preencher né com seus dados tudo certinho tá nome de fantasia você não vai preencher porque você não é empresa CNPJ no caso não precisa aqui você vai escolher Brasil e aqui esse tinha que é o CPF né da galera lá dos Estados Unidos a gente não vai precisar preencher porque a gente não é de lá vou clicar em próximo e aqui o endereço você vai colocar o seu endereço no Brasil tá conforme aí você já preencheu anteriormente das outras vezes se você mudou de endereço você atualiza no caso aqui pessoal você não pode colocar essas caracteres aqui tá senão vai dar erro esses acento ou aquela bolinha para colocar o número essas coisas você tira para não dar erro senão vai dar erro na hora de enviar aqui você marca o endereço mesmo tá para não dar nenhuma divergência aí para facilitar já agora eu vou em próximo e aqui nessa tela e aqui o Brasil não tem acordo com os Estados Unidos então vou marcar aqui que não próximo e aqui ele tá perguntando se eu realizei alguma atividade Estados Unidos eu vou marcar que não tá e aqui eu vou confirmar o próximo e aqui ó pessoal vou marcar que aceito contrato o e voo próximo aqui se você quiser ler o documento é um documento em inglês aqui eu vou confirmar né que o documento eu reconheço que as informações são verdadeiras tá se você não marca também nem vai enviar então próximo aqui vamos marcar eu vou marcar aqui não precisa marcar e aqui eu vou marcar sim e já vamos finalizar aqui ó aqui você vai colocar o seu nome tá e enviar e se der tudo ok pessoal vai aparecer aprovado tá é para aparecer aprovado aqui a quando tiver finalizando e se não aparecer porque tem alguma coisa divergente ou a gente tem que verificar direitinho né no caso aqui ó vocês podem ver ó já deu aprovado aqui ó agora vai estar valendo até 31 de dezembro de dois mil e vinte e sete tá pessoal então é assim que você envia o formulário com certeza lá no seu e-mail vamos entrar aqui no e-mail vamos aqui na caixa de entrada vai dar aqui ó já ó foram aprovadas tá suas informações fiscais foram aprovadas visualiza os dados então se tudo tiver sido feito aí certinho você vai estar aprovado então pessoal espero ter ajudado vocês um forte abraço fiquem com deus tchau tchau qualquer dúvida pode falar comigo aqui tá ó ó ó ó ó ó ó ó ó